Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, agora são 6h55. Acabei de chegar da academia, hoje falei que eu ia acordar cedo e acordei. Fui dormir bem mais tarde ontem do que eu sou acostumada, principalmente, né, pra acordar cedo. Mas hoje eu falei, vai ser inegociável, eu vou levantar de qualquer jeito. Então, mesmo querendo dormir mais, eu levantei, levantei às 4h55. Ai, tô toda descabelada aqui, mas paciência. Então, acordei 4h55, era pra eu ter descido 5h30 pra academia, mas acabei descendo 6h só. Tudo bem, acabei de voltar, fiz um treininho de membros superiores e 5 minutinhos só de cardio. Era pra eu ter feito mais, mas acabei não fazendo. A depender, vou um pouquinho mais tarde, só fazer cardio. Mas já tá valendo, começar o dia com um treininho. E agora, vou tomar café. O Matheus ainda está dormindo. Eu vou preparar um cafezinho da manhã, acho que eu vou fazer uma crepioca na maquinha de waffle. Vamos misturar um ovo, capioca e colocar na maquinha pra ver se fica bom. Tenho que editar a vida pro canal, que sai hoje. E hoje também, minha mãe vem almoçar aqui em casa, ela tá de férias essa semana, acho que vem ela e minha avó almoçar aqui. Então, também preciso providenciar o rango. Então, vou ao mercado, não sei se vou antes ou depois de editar o vídeo, acho que vou depois. Vou correr aqui, edito logo, e aí eu acredito que eu termino umas 10h. E aí eu saio pra ir ao mercado, volto e faço a comida. Porque eu quero fazer um arrozinho de linguiço, acho que vai ficar bem bom. Esse barulho é a máquina de lavar louças, que eu também esqueci de ligar ontem à noite. Então, ela tá ali funcionando e agora bora preparar o café da manhã. Então, eu vou fazer um arrozinho de linguiça. Nossa, deu uma inchada aqui, né? Vou fazer também um sucão verde. Eu tenho essa polpa aqui de abacaxi e couve, que eu fiz tem bastante tempo já. Daí eu vou bater agora. E depois eu quero fazer mais. Ah, tem uns pedacinhos de maçã verde também. No meu suco verde, eu vou colocar aqui também uma dosezinha de colágeno da Dux. Eu vou começar a tomar agora a torquiaz. E eu vou colocar esse aqui de capa e limão, que eu acho que vai combinar com o suco verde. Tá aqui o cafezinho, o waffle de crepioca e suco verde. E o waffle não ficou durinho, não. Foi exatamente igual na crepioca, só que no formato de waffle. Só gostoso. Continuo descabelada, acabando minha segunda garrafinha. Tava ali sentada editando vida. Ia ao mercado agora. Na verdade, eu não sei se eu vou. Porque minha mãe e minha avó vinham almoçar aqui em casa. Minha mãe tá de férias essa semana. Mas ela falou que não vem mais. Vai ter outro compromisso. Aí eu não sei se eu vou e ainda assim compro, porque eu quero fazer esse prato. Eu ia fazer agora pro almoço, mas aí eu faço pra eu manter os jantarmos. E pra eu mostrar pra vocês também, que é uma comidinha super fácil, um arroz de linguiça. Muito gostoso. E aí eu tô na dúvida. Se eu vou ao mercado agora, se eu tomo banho pro dia. Poderia fazer isso, né? E aí já fica pronta pro dia. Acho que eu vou fazer isso. Tomo banho. Agora são 10h40. E aí almoço e vou de tarde. Dúvidas. Agora, na verdade, eu vou fazer uma sobremesinha pra eu comer depois do almoço. Que eu estava doida pra provar o whey de maracujá. E agora que eu tenho, eu vou fazer várias receitinhas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tipo uma trufa de maracujá. Vamos ver se vai dar certo. Não vai ser uma trufa, porque eu vou fazer ela abertinha aqui nessas forminhas. Vou pegar um pedacinho de chocolate. Esse aqui, eu tava sem comer açúcar. Então, ele é um chocolate sem açúcar. Mas pode ser qualquer um. O chocolate que você tiver em casa, fica à vontade. Eu prefiro, na priorizar pra esse tipo de receita, 70%. Já que o whey, ele é docinho. E aí eu vou pegar o 1 quadrado. Eu vou colocar aqui no fundo. E vou levar ali pro micro-ondas. E agora eu vou pegar o whey de maracujá. Hum, cheirinho de maracujá. Essa linha aqui da Dux, Fresh Whey, ele tem ingredientes mais naturais. Os ingredientes dos wheyes da Dux já são muito bons. Mas essa linha consegue ser ainda mais relacionada. Então, pra dar o aroma, né, o sabor do maracujá, eles usam literalmente maracujá. Não é só aroma da coisa, enfim. Daí eu vou colocar aqui um pouquinho. Nesse pote. Ele tem até os pretinhos do maracujá. Vou colocar um pouquinho de água. Pra fazer o creminho. O chocolate acabou ficando um minuto ali no micro-ondas. Daí eu vou mexer assim. E vou fazer uma caminha. De chocolate. Pronto. Fiz uma caminha assim. Acabou vazando o maracujá pros lados. Mas tudo bem. Eu vou botar no freezer. E aí depois do almoço a gente vem experimentar isso. Vambora almoçar o basiquíssimo que funciona. Arroz, feijão, frango. Que eu mostrei no último vlog que saiu aqui no canal. Que eu preparei com vocês. E saladinha base cona também. Alface, rúcula e tomate. Não precisa de muito mais que isso. Bora almoçar. Estou com fome. A saladinha eu temperei com azeite. Pimenta do reino. E sal. E eu gosto de comer a salada misturada na comida. Então eu corto mesmo. E como tudo junto. Bora pra nossa sobremesinha. Ver como é que ficou. Eu acho que ficou uma delícia. Bora provar. Ó, vou tirar aqui. Essas forminhas de silicone são ótimas. Pra... Esse tipo de coisa. Que sai bem fácil. Ó, quase ficou aqui, ó. Ficou muito duro. Mas tá uma delícia. Dêvido muito tempo no freezer. Até muito gostoso. Façam. O maracujá com chocolate ficou perfeito. Saí de casa. Vim aqui ao mercado rapidinho. Comprar algumas coisas. E aí já volto pra casa. Coloquei a roupa que eu tinha colocado lá na máquina. Nem sei se comentei isso aqui. Coloquei uma maquininha de roupa. E aí eu coloquei pra dar uma sacada. Porque eu coloquei calcinhas e cuecas. Esse tipo de coisa que acumulou muito na viagem. E aí eu gosto já de dar uma sacadinha. E aí já volto pra lá. Pra colocar mais roupa ainda pra lavar. E agora bora fazer uma comprinha rápida. De algumas coisas que estão faltando. E voltar. Comprei o que eu precisava. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram. Eu vou deixar no box de informações o Instagram dela. Pra quem tiver interesse. Caso você aí não conheça. Mas ela chama Fernanda. E produz conteúdo sobre comida japonesa. Ela ensina. Ela é entusiasta assim. De comida japonesa. E ensina isso no Instagram dela. E ela ensina. Pra amadores. Ela não ensina pra quem quer se tornar profissional. Ela ensina pra quem quer cozinhar em casa mesmo. Pra comer. Assim como ela faz. E ela fala muito sobre. Não precisar. Fazer comida japonesa em casa. Não precisa de aventos sempre. Que dá muito trabalho. Que a gente tem a sensação. De que meu Deus. Nunca mais eu vou fazer isso. Porque dá muito trabalho. É um caos. E que ela praticamente come comida japonesa na casa dela todos os dias. Porque ela já pegou a prática assim. E ela sabe que é fácil. Então ela até usa um jarragão assim. Que é onde tem chari. Que é o arroz. Tem sushi. Então ela faz o arrozinho dela lá. Come com alguma coisinha ou outra. E pronto. Um jantazinho assim rápido. E eu tenho muita vontade de fazer isso. Porque eu amo comida japonesa. Eu amo mesmo. E aí eu fico gente. Eu queria muito fazer em casa assim. Pra comer. E num dia ela adora e sabe. Ah vou jantar o que hoje? Vou jantar um sushi. E que eu não preciso pedir necessariamente. Porque aí se torna um evento né. Se torna uma coisa assim. Muito fora ali da rotina. Ah vou fazer um pedido. Aí pede um monte de coisa. Enfim. Eu queria isso que ela disse. Isso é tão simples sabe. Só fazer ali um sushizinho. Pra jantar. Só que eu ainda acho. Pô. A matéria prima difícil de achar. Aqui por exemplo. No mercado que eu fui. Não tinha salmão fresco. O que é que eu vou achar? Eu já fui em um outro mercado aqui. Uma vez. E eu encontrei. Eu vou agora lá. Pra ver. Se eu acho. E aí eu achei umas alguinhas. Que vem cortadinhas. Que dá pra comer como um snack. Só que aí eu falei. Ah se eu botar isso aqui. Um arrozinho. E o salmão fresco. Eu tenho um sushi maravilhoso. Aqui pra eu comer. Aí eu vou tentar achar. Uma vez que eu fui nesse mercado. Eu achei até uns. Ele cortadinho já. Já tá pronto. Pra você fazer o sushi em casa. Vamos ver. Se eu acho. E aí eu. Se eu achar. Eu faço isso pra jantar hoje. Mas comprei também a linguiça. Pra eu fazer o arroz de linguiça. Que eu quero fazer. Mas aí se minha mãe vier almoçar aqui amanhã. Por exemplo. Eu faço amanhã. E hoje eu janto. Sushizinho. Assim improvisado. Que é isso. É uma. É um prato que. Eu queria que fosse assim. Ah é. Como é um. Um macarrão. Sabe. Que eu faço assim. E pronto. Mas um dia eu chego lá. Achei o salmão. Daí aproveitei e peguei no segundo mercado. Os pimentões. Que eu tinha esquecido. Que é o que eu comprei. A linguiça. Pra fazer o arroz. Me rendiam as frutinhas que já estavam lá cortadas. Comprei melão. É bem mais caro né. Comprar já cortado. Mas. Às vezes a praticidade ganha. Abacaxi. Pão. De forma. Bananas. Verdes. E bananas quase maduras. Pão. A alga que eu comentei. É essa aqui ó. É só. Um snackzinho da alga. Só que eu vou preparar o arroz. Vou comer com salmão. E é até incrível. Comprei uvas. Ah. Esqueci. Água sanitária. Quando eu peguei a uva. Eu lembrei. Eu não tenho. Que boa. Só pra limpá-las. Creme de leite. Batata. Que eu gosto de ter em casa. Pra fazer. Várias coisas. Leite. E comprei. Duas bandejinhas de carne. Pra eu preparar aqui. Amanhã. Enfim. E o salmão. Já comprei ele cortadinho. Eu sou uma pessoa. Extremamente. Adepta. A esse tipo aqui. De praticidade. Muito. Sou muito, 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 muito. Em São Paulo. Tinha uma marca. Que eu comprava muito. Que era meu sonho. Que eles tivessem aqui em Salvador. Mas não tem. Chamava a Vita. Que eles vendem. Assim. Muitos legumes cortadinhos. E eu comprava muito. Se você assiste aqui o canal. Desde a época que eu morava lá. Com certeza. Já me viu em muitas compras da semana. comprando as coisas dessa marca. Porque eles têm tudo assim. Brócolis, couve-flor, abóbora cabotiá, seleta de legumes. Saleta de legumes para fazer sopa. Saleta de legumes para fazer yakisoba. Brócolis e couve-flor juntos. Salada crua. De diversos tipos. Já salada pronta. Tipo alface, cenoura. E alguma outra coisa. Quanto. Só alface. Alface cortada de jeito A. Alface cortada de jeito B. Juro. Perfeito. Eu queria muito que eles tivessem distribuição aqui em Salvador. Bora lanchar. Vou fazer minha torradinha de banana. Coloquei ali o pão na air fryer. E agora eu vou cortar a banana em cubinhos. Banana cortada. Em cubinhos. Daí eu coloco um pouquinho de canela aqui em cima. O pão. Vou virar o lado que estava ali. Colocar a banana aqui em cima. E aí enquanto a torrada está ali com a banana. A gente vai fazer a caldinha. Que eu vou fazer com leite de chocolate branco. Terminar esse sachezinho aqui. Que ontem chegou um pote grande que eu comprei. Lembrando que... O whey que eu consumo é sempre o da Dux. E temos cupom de desconto por lá. Nath é de viges para 15%. Coloca a água aos pouquinhos. Ai, coloquei demais. Que droga. Vou ter que colocar mais whey aqui. Sorte que eu tenho o meu pote. Então... Vixe, agora acho que eu botei o whey demais. Ai, gente. Que maluquice. Agora sim. Agora acho que eu fiz muita calda. E aí joga a caldinha aqui por cima. Olha essa perfeição. Disse isso aqui não é uma sobremesa. Incrível. Não é, princesa? O que é que você acha? Olha isso, galera. Desci ali no mercadinho do prédio para ver se tinha cream cheese. Não tem. E aí vou comer esse mesmo. Fiz o arroz. Vou comer com alga e salmão. E cebolinha. E com molho tare. Acho que vai ficar uma delícia. Vou chegar lá em casa agora e mostro para vocês. Gente, improvisando muito um sushi por aqui. Mas é o que temos. Mostra aqui para vocês. Ó, eu fiz o arroz. Seguindo exatamente o modo de preparo que tem na embalagem. Nem mostrei porque literalmente segui o passo a passo da embalagem. Mas já tem outros vídeos aqui no canal que eu faço poke. Que eu já mostrei como que eu faço. Peguei aqui o molho tare e o molho shoyu. Comprei esse salmão que eu já mostrei para vocês. E essa é a alga que eu vou comer. Eu peguei uma aqui para experimentar. Eu deveria ter comprado mais. Porque não vem muito. Ela vem esses pedacinhos assim de alga. E peguei um pedaço aqui de cebolinha. O que é que eu vou fazer? Pegar a alga. Botar o arroz. Colocar um pedaço de salmão. Um pedaço de cebolinha. Colocar isso e comer. E vai ficar maravilhoso. Vamos lá para vocês irem vendo aqui junto comigo. O arroz. Resumindo basicamente o modo de preparo. Primeiro eu peguei meia xícara. Foi a quantidade que eu fiz. Arroz próprio para comida japonesa. Lavei bem. Até a água sair praticamente transparente. Depois coloquei na panela. E deixei hidratando com o dobro de água. Então eu usei meia xícara de arroz. Coloquei uma xícara inteira de água. Deixei por 15 minutos o arroz hidratando. Depois o arroz dentro dessa própria água. Liguei a panela. Fogo alto. Até começar a ferver. Depois eu deixei cozinhando por 6 minutos. Desliguei. Esperei ele hidratar. Ele sacar. Depois de descansar. Coloquei 2 colheres de sopa de vinagre de arroz. E uma colherzinha de chá de sal. Também se coloca açúcar. Mas eu confesso que eu evito. E não faço. Não perjo assim. Tão... Tão diferente. Obviamente o clássico é o açúcar. E é mais gostoso. Mas talvez se eu estivesse comparando assim. Os dois ao mesmo tempo. Mas pra comer assim. Rapidinho. Ou batando pouco. E tal. Eu realmente não sinto falta de açúcar. E eu também não vejo necessidade de colocar. Eu evito. O máximo que eu posso assim. De consumo de açúcar. Agora vamos lá. Vou pegar aqui o pedacinho do salmão. Eu peguei um salmão fresco no mercado. E garantir que ele foi embalado hoje. Peguei um pedacinho assim bem generoso. Acho que vou cortar. Na metade. Peguei um pedacinho de cebolinha. Mais ou menos do tamanho aqui dele. Vou pegar. A alga. Colocar o arroz. Fazer uma caminha. Colocar a cebolinha. E o salmão. Ai, caiu arroz. E aqui, ó. Meu sushizinho improvisado. Delicioso. Peguei uma colherzinha. Vou me empagar assim. Ai, que delícia. Aqui, ó. Que coisa fofa. Amei. Vou comer aqui mais. Que vai ficar essa dica pra vocês. Dá pra aprimorar. Dá pra fazer com camarão. Colocar cream cheese. Dá pra colocar gergelim. Furicake também. Furicake. Nossa. Amei, gente. Amei. Oi, gente. Bom dia. Dia seguinte por aqui. Ontem acordei super cedo. Hoje já não posso dizer o mesmo. Agora já são oito horas. Eu tô de roupa de treino. Só tomei meu super coffee. Eu acordei seis e meia. Só fiquei enrolando por aqui. Estou com alguma marquinha aqui no rosto. Não sei o que é isso. Enfim. Agora eu vou descer pra academia. Fazer um treininho. Espero que a academia não esteja muito cheia. Hoje minha mãe e minha avó vão vir almoçar aqui. E aí eu vou preparar também o almoço logo mais. Logo mais não, né? Vou pra academia. Volto. Tomo um banho. E aí preparo o rango. E tava colocando roupa na máquina ali pra dar uma zerada no cesto. E aí vou passar um aspiradorzinho na casa também. Dar uma organizada. Arrumar a cama. Fazer essas coisinhas, né? Que tem todos os dias pra fazer por aqui. Desci ali rápido na academia. Fiz só um cardiozinho. Mas depois vou tentar até o final do dia voltar lá. E passei no mercado rapidinho pra comprar uma sobremesa. Daí eu comprei uma torta de ninho com nutella. Que parece que está gostosa. Apesar de ter grudado aqui do lado. Mas eu acho que ela tá saborosa. Vou botar na geladeira. Comprei um bolinho também de fubá. Pra deixar aqui um cafezinho da tarde. Que parece que está muito gostoso também. E a minha motivação de ir ao mercado na verdade foi comprar o queijo coalho da receita que tava faltando. Ontem eu não lembrei de comprar. Aproveitei pra comprar o cream cheese do japonês. E comprei uma martadelinha que o rapaz tava fatiando lá na hora. Tava com cheiro bom. Eu falei, ai, vou levar um pedacinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar o mise en place da receita. Que é cortar tudo, deixar tudo certinho. E minha mãe falou que tá indo fazer a sobrancelha com minha avó e tal. E daqui a pouco já vem. Então eu acredito que em uma hora mais ou menos elas estejam aqui. E aí é bom que eu já adianto essa parte. Porque na hora mais perto do almoço aí sim a gente consegue. Eu consigo já fazer com tudo meio adiantado. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar a linguiça pra descontelar. Baixar aqui em cima. E eu vou explicar rápido o que é que eu vou fazer. Acho que eu vou fazendo e vou explicando. Vamos lá. Enquanto eu corto tudo aqui, eu já vou explicar qual que é a receita. Se na hora a gente estiver aqui, enfim, conversando, não dá pra explicar com muitos detalhes. Pelo menos já expliquei tudo pra você. Eu vou fazer... A receita vai ser um arroz de linguiça. Que é uma comidinha que eu amo. Tem muito tempo que eu não faço, inclusive. Eu aprendi com a Fê até, e no canal dela essa receita. E é uma comida que a gente consegue fazer toda numa panela só. E eu amo essas comidas assim, práticas. Fica saborosa, bem suculenta. Já pensei nela pra hoje. E aí qual que é o preparo, né? Primeiro a gente vai refogar bem, fritar bem, linguiça toscana mesmo, linguiça de churrasco. Só que sem a pele. Então a gente tira a pele e ela vai virar tipo uma carninha moída. E a gente vai refogar bem com um pouquinho de azeite, enfim, pra ela fritar completamente. Daí, depois que ela estiver já no ponto bem fritinha, a gente vai acrescentar alho e cebola, tomate e pimentão. Que aqui no caso eu tenho pimentão vermelho e pimentão amarelo. Mas que são os que eu acho mais saborosos. Mas se você quiser pimentão verde também, dá pra colocar. Daí refoga bem essa cebola, alho, pimentão, tomate, junto com a linguiça. Depois que estiver tudo bem refogadinho, aí nesse momento a gente pode temperar já também. Então sal, pimenta do reino, o básico. Depois a gente vai acrescentar o arroz. A depender aí da quantidade de linguiça que a gente tiver colocado. Muito provavelmente vou colocar duas xícaras de arroz. Refoga bem esse arroz junto com tudo que a gente misturou. E aí a gente vai acrescentar água, que é o dobro da quantidade de arroz, seguindo a receita de um arroz tradicional. Então a gente coloca duas xícaras de arroz, se for o caso. E quatro xícaras de água. Só que a gente também coloca aos poucos. Então coloca primeiro metade da água, mexe um pouco, incorpora bem esse arroz. Depois coloca o restante, daí a gente tampa e deixa cozinhar. Daí a gente vai cozinhar até esse arroz amolecer. O ideal é que a gente desligue o fogo com um pouco de água ainda, pra que o arroz fique bem suculento. Tenhamos cuidado pra não colocar muita água, por isso que é bom seguir a quantidade certinha. Porque se a água secar e se o arroz não estiver cozido o suficiente, a gente coloca um pouco mais de água. Mas se a água não secar e o arroz chegar no ponto, aí é que é o problema, porque senão vai ficar tudo muito, vai ficar muito caldoso. E a gente não quer um arroz com caldo, a gente quer um arroz suculento, assim, né? Ele não vai ficar cremoso também, mas ele vai ficar suculento. E aí é isso. Depois a gente desliga quando chegar no ponto. E enquanto o arroz estiver cozinhando, a gente pega o queijo coalho, corta em cubinhos e leva pra air fryer. Pra ele ficar bem crocante. E aí a gente joga por cima quando estiver pronto o arroz. Joga o queijo coalho. Joga tempero verde, né? Coentro, cebolinha. E depois esse queijinho coalho por cima. E aí é isso. Ó, agora o que eu vou fazer aqui é cortar tudo isso e já deixar tudo separadinho pra hora que eu vou fazer. Ó, mise en place 100% pronto. Tomate, pimentão vermelho, pimentão amarelo e o queijo coalho. Então já estão todos cortadinhos. E a linguiça tá aqui, 400 gramas de linguiça pra descongelar. E aí daqui a pouco eu tiro a pele, assim que descongelar. E a receita, esse tipo de receita aqui dá pra fazer muito no olho, assim, né? A quantidade. Mas eu vou fazer 400 gramas de linguiça, que foram 4 linguiças, considerando 3 pessoas, né? Então acho que é suficiente. E de arroz eu vou colocar uma xícara e meia ou duas. Eu vou olhar na hora e aí coloco. Então no máximo duas xícaras de arroz. Pra que não fique muito arroz pra quantidade de linguiça. Então acho que vai dar uma quantidade aí bem boa. Então agora eu vou esvaziar aqui essa lava-louças, que tá com a louça limpa. Comer aqui alguma coisinha, porque eu não tomei café, eu só comi uma banana. E o super coffee desci pra treinar. E depois eu tomo um banho. Que aí vai ser o tempo mais ou menos que a galera tá chegando. Vamos lá, vou começar a preparar aqui a comida. Coloquei água pra esquentar. E vou usar esse panelão aqui pra fazer tudo. Então vou começar refogando a linguiça. E colocando os outros ingredientes. Vamos lá. Aqui frita, até ela ficar assim bem douradinha. Daí agora a gente vai colocar aqui a cebola, alho, pimentão e tomate. Quando colocar assim na panela, logo derrete a cebola e o alho que estavam congelados. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai deixar isso aqui refogar bem, antes da gente colocar o arroz e cozinhar. Então eu vou tampar um pouquinho pra esse pimentão e tomate murcharem bem. A panela tava tampada, junta um pouquinho de água e é ótimo pra cozinhar bem aqui esse pimentão. Agora eu vou deixar aqui só uns minutinhos aberto, já murchou bastante. Pra dar uma secada, terminar de refogar. Daí a gente acrescenta o arroz. Pronto, agora bora colocar o arroz. Já dá pra ver aqui que o pimentão derreteu bastante. E nessa hora aqui a gente acrescenta o arroz. Pronto, coloquei a água. Vocês viram que eu coloquei duas xícaras primeiro, o total foram quatro. Então eu coloquei duas, mexi um pouquinho, incorporei essa água no arroz. Coloquei as outras duas e agora eu tampei pra deixar o arroz cozinhar. Coloquei o queijo aqui agora na friaia. Vai dar uma douradinha. Desliguei aqui o arroz. Já secou bastante. E eu experimentei, ele tá bem molinho. Agora eu vou deixar ele aí descansando um pouquinho, até a hora da gente comer. E aí eu jogo por cima os queijinhos. E tá pronto. Pronto, agora eu vou colocar aqui o queijo por cima. Resultado final. Nossa, esse aqui ficou uma delícia, gente. Sério. Galera, já foi. Agora já são 3h20. E foi metade quase da panela. Ficou bem gostoso. Agora considerações minhas. Acho que poderia ter ficado menos arroz. Eu poderia ter colocado um pouco menos de arroz pra quantidade de linguiça. Pra que ela ficasse mais... A proporção, né? Um pouco mais de... Um pouco menos de arroz pra proporção de linguiça. Assim, mas ficou bem saboroso. Bem gostoso mesmo, assim. Ficou muito bom. Mas acho que da próxima vez, pra 400g de linguiça, que foi o que eu usei. 4 linguiças, né? Inteiras. Dá pra colocar um pouco menos de arroz. Eu ia colocar uma xícara e meia. Aí no final acabei colocando duas. Mas ainda assim, usando essa proporção também ficou uma delícia. Fica a dica aí de receitinha aqui. Ficou muito bom.